Olá, esse ano as eleições foram realizadas quase um mês e meio após a data regular por causa da pandemia. O segundo turno só ocorreu no último domingo do mês de novembro e além da mudança do calendário, o pleito foi marcado mais uma vez pelo uso intenso das redes sociais e paralelamente uma forte campanha contra as notícias falsas. Para falar sobre as eleições, estamos hoje com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Bem-vindo, deputado. Qual a avaliação que o senhor faz das eleições deste ano? Prazer estar com você, Cassiana, que está com o grupo da TV Câmara e é sempre uma satisfação imensa poder falar com vocês e nesse momento, pra falar um pouco sobre esse pleito eleitoral que se encerrou, que infelizmente, mais uma vez, ele ficou marcado e muito por algumas situações que dizem respeito à ilegalidade, especialmente no que tange à questão das fake news. Mais uma vez, nós vimos que é preciso que o Congresso, que nós, deputados federais, senadores, nos debrucemos sobre esse assunto e temos que buscar encontrar um caminho, eu diria, mais sólido e mais executivo pra barrar essa situação que, na minha cidade, que é a Feira de Santana, eu fui candidato, inclusive venci o primeiro turno, no segundo turno, a gente enfrentou aqui um grupo político que utilizou de forma avalaçadora os fake news e a gente sem conseguir deter, naquele momento, naquelas situações que estavam sendo vividas, o avanço que, até na televisão, inclusive, a gente, quando tomava a decisão, ia para o judiciário, por exemplo, você bota um fake news no último dia da campanha, você não tem como responder, você fica com as mãos atadas. Você vai para o WhatsApp e a gente não tem controle de como a conta é distribuída. Nas redes sociais, da mesma forma, nas outras redes. Eu acho que é um assunto ainda muito complicado e o fake news não fica só na política, vai para a família. Aqui eu tive minha família atacada, uma invenção de que, com relação ao meu pai, uma coisa que inverteu as ordens, situações relacionadas com o nosso mandato e outras coisas tantas. Então, mais uma vez, nós fomos vítimas do fake news e o Brasil tem que ter uma resposta para essa situação, que ainda é algo muito grave no processo democrático. Então, deputado, como o senhor vê a campanha que a justiça eleitoral fez, que a justiça eleitoral fez uma campanha intensa contra a desinformação, contra as fake news? O senhor acha que não foi suficiente essa campanha da justiça eleitoral? Olha, algum efeito tem, mas muito pequeno diante do pragmatismo do que acontece. Na prática, a gente tem que ter mecanismos mais executivos. Fake news tem que ser um crime que, de imediato, ele seja punido e ele tenha um grau de gravidade maior do que o que hoje tem. Não é possível alguém chegar, por exemplo, eu tenho um aluno com 56 anos. Aos 9 anos de idade, meu pai sai de minha casa. Minha mãe cria 5 filhos. Eu vou, com 40 anos de idade, procuro meu pai e começo a cuidar de meu pai. Eu perdoo meu pai. aparece um fake news dizendo que eu abandonei meu pai com a foto do meu pai, com a foto de uma casa que não era na que ele morava e que eu sou um monstro. Aí depois aparece em vários lugares da cidade carros de som sozinhos, porque você sabe que carros de som nessa campanha tinha que ter o candidato, dizendo que eu ia fechar igrejas, que eu ia construir sanitários unissex nas escolas, que eu ia distribuir o kit gay. E a gente acha que isso não tem que ter um, eu diria, um ataque mais frontal, mais contundente. Tem que ter. Eu acho que a questão da divulgação que foi feita pelo TRE é importante, não deixa de ser importante, que esclarece as pessoas, mas é preciso termos mais contundência na ação jurisdicional, na ação do Ministério Público, na ação do Judiciário, na ação penal, inclusive também na ação organizatória. Eu acho que a gente tem que ter e também, é claro, na ação eleitoral. Se nós não tivermos essas ações de forma mais contundentes, no dia a dia a gente vê que, inclusive, na eleição tem essa conotação eleitoral, fake news, mas no dia a dia da sociedade, a gente tem assistido também que ele continua tendo um vigor e eu acho que a gente não deu a resposta do tamanho que ela merece com relação ao fake news, no dia a dia, especialmente no processo eleitoral. E, para mim, a Câmara Federal e o Senado, o Congresso, está devendo essa atitude mais, diria, mais contundente com relação a esse combate. Deputado, houve também uma grande divulgação de notícias falsas em todo o país, colocando em cheque a segurança das urnas eletrônicas. Como o senhor vê também essa questão sobre o processo eleitoral em si? Na verdade, o que a gente assistiu e vem assistindo é um processo de tentativa de desestabilização da nossa democracia. Eu acho que é isso que está por trás de quem quer um autoritarismo, e quem quer uma política mais na força do que no voto. Inclusive, os que estão defendendo essa tese de que há uma insegurança nas urnas, já estão tentando uma vacina, porque se perder a eleição lá na frente, vão dizer que foi ilegalidade da insegurança das urnas e que houve fraude. Então, são coisas que a gente vai vendo que existe muita esperteza de que está no meio da política, a política ao invés de ser a narrativa da política, narrativa dos projetos, a narrativa do que se precisa fazer para a sociedade, virou a narrativa da esperteza. Que nem em minha cidade, uma senhora, eu vi um fake news rodou no último dia de campanha dizendo que eu tinha, a mulher me agradeceu numa cesta básica, uma cesta básica na mão. Imagina que coisa absurda. Aí, daqui a pouco, rodou na cidade toda e viralizaram no zap, que é uma coisa que eles pagam e botam no zap e distribuem, que é uma coisa feita com dinheiro. Depois aí, passou a eleição, a mulher entrando na minha rede social e disse, olha, aquele vídeo não foi aquilo. Quem me deu foi o seu adversário. O seu grupo adversário deu e disse, olha, Zé Neto te mandou. E você agradece a Zé Neto, ele agradeceu a mim. Então, a esperteza que a gente sente é essas vacinas, como você colocou, e dizer que as urnas não são seguras para lá na frente ter algum ganho. Eu continuo e reafirmo. É preciso que a gente tenha medidas penais, medidas cíveis e medidas, do ponto de vista eleitoral, mais agressivas para que a gente possa combater com mais vigor a fake news, a mentira e essa esperteza que nós estamos vendo, infelizmente, tomando conta da polícia, da política, e vira mais casos de polícia e de justiça do que casos de debate eleitoral. Deputado, a gente tem mais um minutinho aqui final. Eu gostaria que o senhor fizesse uma última avaliação sobre o resultado das eleições. A gente viu aí que houve mudanças no ranking dos partidos. O partido do senhor, inclusive, o PT perdeu em quantidade de prefeituras, teve o número de prefeituras conquistadas em relação ao último pleito, teve um número reduzido. Como o senhor vê esse resultado final aí e a movimentação dos partidos? Olha, em termos de população governada, o PT continua praticamente a mesma população que ele governa. Perdeu aqui, ganhou por lá. Teve 15 prefeituras que nós fomos no segundo turno participar das eleições. Aqui no nosso estado, inclusive, a gente teve um acréscimo no número do eleitorado do PT. Eu acho que cada eleição é uma e cada conjuntura é uma. Uma coisa é certa, nós estancamos a sangria que vinha em 2016, 2018. Eu acho que daqui para frente a gente tem um ambiente de oxigenação, de renovação do PT. E, no mais, o eleitorado ainda vive aí no processo conservador, está claro isso. Tem a história da pandemia, que deu diversas conotações diferentes aí do contexto da política. E eu espero que a gente possa passar da pandemia. A gente tem, em 2022, uma eleição com mais democracia, com mais debate, com menos fake news e com menos uso da máquina pública. Eu acho que a gente está no caminho aí de 2022 ter uma eleição melhor do ponto de vista da narrativa da política e dos projetos necessários para melhorar a cidade, os estados e o nosso país. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre as eleições municipais. Até a próxima. Satisfação foi minha. Muito obrigado.